Ai rapaziada, essa aqui é nova de Paulinho Marcinho Na humildade manda rima diretamente do estúdio Bochecha Powersong É nesse pique ai rapaziada Sou MC Paulinho, manda rima na humildade Pra quem já acreditou, já somos realidade Fica da quebrada, pode ir cremando na hora Se tem bronca com nós, pode vir nós desenrola Faço minha caminhada, não pago pra dar mancada Perfeição é só em Deus, não somos fã de canária Fechado com as novinhas, no talento é nós então Mais real e transparente, com a fiel de coração No domingo é só lazer, vamos curtir o futebol Fechado com meus parceiros, tomando varazes paus Papacheca só tem louco, esse é o ponte do milhão Quero ver a geral, bater na palma da mão Mas papacheca só tem louco, esse é o ponte do milhão Eu quero ver a geral, bater na palma da mão De quebrada em quebrada, é só conexão Também somos guiados, com Jesus no coração Sempre com sorriso, mas com nós se ilude não E tá perdido, é só guerreiro, com humildade e brindão Eu não posso esquecer, e não deixo de quitar O barril e o Claudinho, pode crer, é nó que tá Muitos se calaram, mas minha voz vai ecoar Jesus Cristo é o justo, nele eu posso confiar Vários vacilão, no rasante empolgado De moto e de carro, o truta mais emprestado Aonde os checa-cola, pode crer, é comentado A crise é pesada, os moleque é invejado Faz justiça e liberdade, acabou a opressão É o Paulinho e Marcinho, manda o salve da Galvão Pra quem tá fechadão, eu agora vou falar A torcida do São Paulo, só tem fiel de fechar Sou Marcinho da Galvão, totalmente boladão Agora eu quero ouvir, a torcida do Timão Papacheca só tem louco, esse é o bonde dos milhão Quero ver, a geral, bater na palma da mão Papacheca só tem louco, esse é o bonde dos milhão Agora eu quero ver, bater na palma da mão Aí nego, segura moleque, eu vou mandar nesse ritmo aí Pra quem tá fechadão, eu agora vou falar A torcida do São Paulo, só tem fiel de fechar É meu parceiro Paulinho, não leva mal não Mas quem domina aqui em SP, é a torcida do Timão E eu vou mandar assim ó Eu sou Marcinho da Galvão, totalmente boladão E a torcida que dá show, é a torcida do Timão